Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, falso sorvete de morango. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de gelatina em pó no sabor da sua preferência. Aqui nós vamos usar o sabor morango. 2 colheres de sopa bem cheia de açúcar, 75 gramas de queijo cremoso, grintis, 1 copo de água e 1 caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos dissolver a gelatina em 1 copo de água quente. Vamos misturar bem. Agora que está bem dissolvido, nós vamos colocar no liquidificador. Vamos colocar o creme de leite. Agora vamos colocar o queijo. E o açúcar. Agora nós vamos deixar bater por 5 minutos. Agora nós colocamos em tacinhas individuais. Agora nós vamos levar à geladeira por 4 horas. Para ficar bem consistente. Depois de 4 horas é que nós vamos continuar a nossa receita. Já se passaram 4 horas que a nossa receita ficou na geladeira. Não foi congelador não, tá gente? Na geladeira. Olha como fica bonito, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Parece um sorvete. Mas não é. Mas não é. Olha aqui. Nós enfeitamos cada um com um enfeite diferente de morango. Várias sugestões. Olha a consistência que fica. Olha, gente. Fica mais consistente do que um mousse. E não fica gelado e tão cremoso quanto o sorvete. Por isso que é chamado falso sorvete. Nós batemos bastante no liquidificador. É muito importante isso. Ela pega essa consistência, olha. Fica parecendo mesmo um sorvete. Por isso essa receita é chamada de falso sorvete. E depois você pode deixar na geladeira. Ela não vai no congelador, tá? Então, essa é a nossa receita de hoje. Falso sorvete de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.